Eu já estou muito feliz de saber que a próxima prefeita de Ponta Grossa é uma mulher. Mas eu não vou arriscar os próximos 4 anos nas mãos de alguém que eu não sei como trabalha. A gente precisa de alguém que tenha experiência e que já tenha demonstrado competência como gestora. Por isso, o meu voto é na professora Elizabeth. Ela tem tudo isso. Ela é honesta, trabalhadora. A outra, não sei. Deixa ela terminar o mandato dela como deputada primeiro, depois a gente vê. . . .